Tendência fortíssima nos anos 70 e 90 Hoje nós vamos falar de um estilo que resolveu dar as caras agora na próxima estação Que é o salto alto grosso Quem não gosta de ficar elegante e confortável nas alturas? Esse tipo de salto é ótimo porque ele oferece mais estabilidade para os nossos pés Pra começar, a nossa wishlist dos saltos grossos Que tal esse aqui? Da Vivice Salto altíssimo em madeira com a cor do varão que é azul real E pra quem não abre mão do salto na hora de trabalhar Esse aqui tem o salto médio da Ramarim O estilo dele é ótimo, fácil de combinar com qualquer produção E pra encerrar a nossa listinha de saltos grossos Que tal esse aqui da Dakota? Também com a presilha no tornozelo E traz a combinação preto com bege Que é uma repaginada do preto e branco que eu simplesmente adoro E aí meninas, gostaram? Vão investir nessa tendência? Lembrando que todas essas marcas e modelos vocês encontram nas lojas Spazenda Semana que vem eu vejo que tem volta com mais dicas Até lá!